Olá, gente! Bom dia, bom dia! Estamos começando a nossa quinta-feira. Já estamos aí no meio das... não passamos o meio da semana, né? A gente fala, já estamos no meio da semana. Não, não. Passamos o meio da semana. Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, que todo mundo gosta aí pra se preparar pro finalzão de semana. Bom, pra não dizer que não falei das flores, o Corinthians ganhou ontem por 2 a 0. Você viu lá o jogo? Gostou? O Coringão ganhou do Lara, Deportivo Lara. Ganhou lá do time da Venezuela, 2 a 0. Os colidianos estão felizes da vida. Agora, quem está feliz e me contou uma piadinha hoje pela manhã? Foi meu amigo Califa que me disse o seguinte. Falou, olha, Hernandes, todo mundo fica olhando com o Corinthians e esquece do São Paulo. Você viu que o São Paulo ganhou de 3 a 0 do CRB. E com a vitória do Barcelona em cima do Chelsea ontem por 3 a 0, agora a disputa é Barcelona e São Paulo. Muito bom. Vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Pode ter certeza, mas deve ser talvez o melhor jogo do ano. Vamos torcer pra isso. Bom, pra você que está comigo aqui, brincadeiras à parte com o meu amigo Califa, que eu adoro tanto. O único defeito é que ele é São Paulino, mas essas coisas acontecem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sempre praticou esportes ou não? Começa com meus câmeras aqui. Dodô já praticou esportes? Dá uma mexa. Ah, olha só. Mas o Dodô canta muito e tal, né? Agora, deixa eu ver você. Você também, Dedé? Já? Olha, o Dedé realmente é um cara que pratica esportes, defesa pessoal, esse negócio todo. Joga futebol. Menino que já fez 1.318 gols. Aí depois ele saiu de São Bernardo, mudou, parou de fazer gol. A Vox mandou ele embora. Bom, mas eu estou fazendo... É verdade, deve fazer isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sempre praticou esporte, responda pra gente. Responda, responda. Manda aí pelo látice. Incentivar a prática do esporte, você sabe, é muito bom. Se você faz isso, ótimo. Se você não faz, vamos tirar o bumbum aí do sofá e vamos fazer, viu? O esporte faz muito bem pras pessoas. O esporte ajuda em diversas áreas de crescimento, do crescimento humano. Além da saúde, né, gente? Quem pratica esporte tem saúde. Ele auxilia na parte de socialização e, claro, de muita disciplina. E é isso que o Bem na Hora traz hoje no programa. Nós conhecemos duas irmãs apaixonadas pela ginástica artística. Aliás, para aí, porque a ginástica artística é tudo de bom. É gostoso ver praticar ginástica artística. É lindo, né? Esse esporte todo glamouroso. Você está vendo algumas fotos aí. Eu sei que ele é muito difícil. E aí a gente fica curioso para saber um pouco mais desta rotina de treinos. E nós descobrimos que para praticar esse esporte é preciso muito, mas muita disciplina. Ah, e se você quer colocar o seu filho ou a sua filha para praticar algum esporte em Aracatuba, já já nós vamos ter a presença do secretário de esportes de Aracatuba que vai falar um pouco mais das nossas escolinhas que a cidade oferece. Então é daqui a pouquinho. Chama aí o seu netinho, de repente o seu filho. Chama todo esse pessoal para assistir o programa com a gente só para ver se eles têm aptidão para algum esporte. De repente você fica ali só na internet, para, né? Só na internet não vira. Não é legal. Bom, mas você que fica ligadinho agora sim nas redes sociais para se interar de tudo o que está acontecendo no bem na hora, aqui com a gente pelo nosso facebook.com barra SBT interior SP e também pelo nosso WhatsApp 18997307493. Eu quero ler a sua mensagem hoje aqui no programa. Você acha que a prática esportiva é fundamental para a criança? Responde para mim. Eu quero saber de você, porque você ajuda a fazer o programa. Isso que é gostoso. Por isso que eu quero a sua opinião. Mas vamos lá. Eu preparei aqui essa matéria bonita para você, mas antes de tudo eu quero chamar a atenção da senhora, do senhor. A gente está falando só das mulheres, mas também não é bem assim, gente. A gente tem que falar das mulheres e nós temos que falar também dos homens. Porque tem muito homem aí que sabe cozinhar muito bem e tem receitas boas. Então uma senhora que está preparando o almoço, às vezes o maridão está dando aquele pitaco na cozinha, essa é a hora que dá muita fome. E o bem na hora quer entrar na sua casa e descobrir a história por trás daquela receitinha que você prepara, às vezes de domingo, às vezes de semana, faz um bacalhau diferente. Ou naquela festa especial que você fala assim para o seu filho, para a sua filha, para a Nora, para o Gerro. Você fala, ó, domingo eu vou fazer aquela gostosa, aquela comida gostosa que você me pediu. Uma carne de panela maravilhosa. É o nosso quadro, Panela Boa. Ah, eu estou esperando a sua receita para o nosso WhatsApp, 18997307493. E claro, porque ela precisa aparecer aqui no Panela Boa. A nossa produção já está nas ruas gravando, olha as imagens. Você está vendo as imagens aí. Já conhecemos algumas famílias, os seus pratos tradicionais. E nós queremos mais, muito mais. Por isso eu conto com vocês, tá? Mande a sua receita, não tenha preguiça não. Mostra para a gente o que você faz de bom aí na sua casa. Legal? Bom, e agora vamos para a matéria. Vamos para essa matéria, que essa matéria é bonita, rapaz. Linda demais. É possível tirar muitas lições do esporte, não é? Hoje nós vamos ver que um projeto em Arasatuba ensina ginástica rítmica para mais de 500 meninas. Nós vamos conhecer mais de perto duas delas. Duas delas. E você vai ver como os treinos preparam um jovem, não só para o esporte, viu gente? Mas também para a vida. É isso. Roda. Quem vê as irmãs Pietra e Francesca sentadas assistindo televisão, não imagina como é agitada a rotina das duas. Uma dica está nesta estante de fotos. Olhando mais de perto, dá para perceber que as irmãs são atletas da ginástica rítmica. Minha mãe, ela me colocou no projeto quando eu era bem novinha e foi assim que eu entrei. Aí depois que eu fui pegando gosto e continuei até hoje. Mas antes de você entrar no projeto, você acompanhava a ginástica rítmica na televisão ou as atletas nacionais desse esporte? Não. Eu só comecei depois que eu comecei a gostar da minha ginástica. E eu comecei a acompanhar todas elas, todas as competições que elas vão. Quando a Pietra entrou, eu fazia às vezes a aula, né? Aí quando eu decidi entrar, quando eu atingi a idade, a minha mãe me inscreveu. Tem que ter uma idade para entrar. É. Que idade é essa? Seis. Seis? Aí quando você fez seis anos você entrou? É. E você gostou? Fiquei com um pouco de vergonha, mas entrei. Por que deu um pouquinho de vergonha? Porque eu não conhecia ninguém. Antes de seguir para o treino, as duas precisam se arrumar. A mãe ajuda em cada detalhe e incentiva as filhas nas competições. O difícil é controlar o nervosismo. Já, elas já tinham introduzido. A dança é um esporte, né? O jazz, o balé, né? A natação. Todas as duas fizeram natação também, desde pequena. Então, desde pequena eu comecei a introduzir o esporte na vida delas. Olha, eu nunca senti um ataque cardíaco, mas eu acho que é perto disso. É uma explosão muito grande no coração. É um sentimento, um turbilhão. Você não sabe, você fica alegre, você fica triste, você fica nervosa, você chora, você grita, você ri. É tudo junto. Aí na hora que acaba os dois minutos, o trinta, né? Dois e trinta ou um e trinta, aí que você alivia, que foi tudo bem, que não teve tanto erro, que teve todos os acertos. Aí você fica mais light, mas até passar esses um minuto e meio, parece três horas. Com tudo pronto, é hora de embarcar rumo ao ginásio. No local, as irmãs encontram outras meninas que também praticam o esporte. A Pietra e a Francesca fazem parte do projeto Agir, da Prefeitura de Arasatuba, que desde 2009 ensina ginástica rítmica para meninas. Atualmente, mais de 500 fazem parte do projeto. E quem se interessar, precisa entrar numa lista de espera. Isso porque o sucesso é tão grande que não há mais vagas. O projeto Agir, ele trabalha a ginástica rítmica, né? É só para meninas, a partir de seis anos. Para entrar, elas têm que ter no máximo 14 anos. Depois que entra, se quiser ficar até os 30, pode. No momento, a gente está sem vaga. O projeto é muito procurado. Nós estamos atendendo esse ano 530 meninas. Temos uma lista de espera. Então, no caso, a pessoa teria que vir até o ginásio e anotar o nome na lista de espera e ficar guardando uma vaga. Aqui, tudo é feito para encantar. O figurino usado nas apresentações tem pedras coladas uma a uma. Os movimentos precisam ser precisos. E o foco é fundamental. Embora seja plasticamente muito bonita, a ginástica rítmica não é nada fácil de se fazer. Vou deixar aqui com você, Anaí, que entende mais do assunto. Para que tudo dê certo por aqui, são necessários muitos treinos e muita disciplina. Por isso que esta não é uma reportagem sobre simplesmente os benefícios do esporte na vida de uma pessoa. Esta é uma reportagem sobre regras. E aqui, elas são bem rígidas. Começando aqui no treinamento, a gente exige delas, elas não podem faltar, são muitas horas de treino. Essa disciplina começa desde a escolinha. Entrou aqui no projeto, já tem regras de horário, de conduta, de faltas. Passou para o treinamento, fica mais complicado ainda. São muito mais horas de treino. Às vezes, elas estão cansadas, machucadas, doentes, mas ainda assim tem que vir e tem que treinar. Em termos de horários, elas cumprem bem os horários, né? Cada um tem horário de escola, horário de comer, horário de ir para o treino, de chegar. As atividades extracurriculares que elas têm também, que é inglês, dança, essas coisas. Então, elas têm que aprender a disciplinar os horários, né? E assim vai, no horário de estudo, horário de tarefa. Então, o dia fica bem corrido, então tem que... a disciplina, eu acho que pega bem. A disciplina e a dedicação já estão mudando a vida das duas irmãs e de tantas outras meninas que seguem evoluindo nas técnicas da ginástica rítmica. No caso da Pietra, aos 15 anos, o sonho já começou a se tornar realidade. Pietra, aqui você colocou uma roupa diferente. Que roupa é essa? É o colante de competição. É o colante de competição, ele é tudo trabalhado. É a Ângela que faz. A Ângela que faz? Puxa, essas pedras são bordadas, parecem? Coladas? Coladas, uma por uma. Nossa, quer dizer, é um esporte que até isso ele encanta as pessoas, né? Sim. Agora, como é que chama esse instrumento aqui? O arco. Arco? Para os leigos parece um bambolê, mas é diferente. É, diferente. Como é que é aquele exercício que vocês jogam o arco, ele parece que vai, mas volta? É o bumerangue. Sabe fazer? Vamos ver como é que é o bumerangue. Deixa eu ver, peraí. Mostra pra mim. Puxa vida, aí você joga, ele tem que fazer um efeito e voltar. É, ele vai, aí ele vai voltando. Quer dizer, esse é só um dos segredos da ginástica rítmica, porque tem muitos outros, não é? Bastante. Agora vem cá, fazer esse treinamento aqui e também ensinar um pouco do que você sabe às outras crianças do projeto. Como é que você se sente, como é que você se sente trilhando o caminho, praticamente, de ser uma professora já da ginástica rítmica? É, eu colocando o pé no meu sonho, que é se tornar uma professora de ginástica rítmica. E as pequenas que eu dou aula, elas me ajudam muito. Não só eu ensino elas, como elas me ensinam também muita coisa. Então é maravilhoso. Você sabe que eu tentei mexer com a fita aí, não consegui não, né? Até nó eu consegui dar na fita. É normal isso. É normal? É. É uma professora mesmo que não quer deixar o aluno ficar triste, não é? Parabéns, viu? Obrigada. Muito bom, Flávio. Muito bom. Bela matéria. Para dizer que essas meninas da ginástica rítmica, elas são fantásticas. Elas têm assim, eu quero até confessar que eu já convivi com elas aí, vendo tantas e tantas apresentações. São maravilhosas, né? Cuidam de todos os detalhes. E tudo isso dentro da quadra, mas o que faz mais feliz a gente saber que há disciplina em tudo isso, né? Essa atividade física, ela faz bem para o corpo, para a mente, para a alma, faz bem para tudo. Para tudo. Essa é a verdade. O Ângela, deixa eu te dar um grande abraço. A Ângela coordena o Projeto Agir. A Ângela já está lá há algum tempo e é a nossa técnica especial nisso. Fantástica. A Ângela faz um trabalho maravilhoso. Só tenho que te parabenizar, viu, Ângela, por esse trabalho. Que pena que não tem mais vaga, né? Já tem uma lista de espera. Mas é assim, tudo que é bom é dessa forma, né? É muito procurado, a gente sabe disso. Eu estou vendo as redes sociais aqui. A Má Silva mandou para mim o seguinte. Olha, bom dia, o esporte faz bem em tudo para as crianças saírem das ruas. Faz bem também para a saúde. O meu filho ama futebol, judô e eu gosto do vôlei. E ela fez uma... Ela falou, olha, a nossa tua precisa de projetos para crianças. Muitos não têm condições de pagar e tal. Mas daqui a pouco eu vou esclarecer isso para você, junto com o nosso secretário de esportes aqui. Então, fica tranquilo, viu? Má, continue vendo o programa. A Cida Leite também está vendo a gente. A Silmara Mendes está vendo. A Carolina Oliveira está assistindo o programa. Muito obrigado. A Silvia Arouat está dizendo o seguinte. Ela é de Arassatuba. Meu filho, Carlos Hernandes. Ele ama futebol. Acho que o esporte faz bem, sim, para a saúde. Futebol é fantástico também, né? Nossa paixão do brasileiro. O Jefferson Anchieta, de Santo Anastácio. Alô, Santo Anastácio. Ele ama praticar esportes. Ô, Jefferson, continue assim, viu? Não perca essa vontade nunca, porque isso realmente faz muito bem para a saúde das pessoas. Bom, nós vamos para o intervalinho. Vamos dar aquela pausa aqui. Se você tiver alguma pergunta para o Sérgio, que é o secretário de esportes, já prepara, tá? E eu vou dar uma pausa para a próxima hora. Dá aquela olhadinha no feijão, destampar a panela, ver se está tudo bem. Está fazendo o que uma carninha de panela hoje? Hum, isso é gostoso. O arroz já está pronto? Já? Olha só. A salada. Fiz uma saladinha gostosa também aí. Alface, tomate, pepino. Bom, muito bom. Já, já, eu recebo a visita do secretário de esportes de Aracatuba, que além de secretário, também é bom de receita. E me prometeu uma receita aqui no Panela Boa. E eu vou esperar. Então, fica aí que eu volto já. Gente, de volta aqui com o nosso programa 11 horas e 19 minutos. Estamos de volta com o nosso programa, com o Bem na Hora. Hoje a gente está falando de esporte. Mostramos um pouco da ginástica rítmica, do projeto Agir, comandado pela Ângela. E eu fico muito feliz em ter aqui do meu lado o Sérgio Tubeleiro, nosso Sérgio, falando como secretário de esportes do município de Aracatuba. E, Sérgio, você viu a matéria? Bom, eu sei que você é fã do projeto Agir. Sim, acho que eu e como grande parte da população de Aracatuba é fã de um projeto, do projeto Agir especificamente, de projetos que tenham essa entonação, que tenham esse contexto. Eu acho que isso é extremamente importante para a criançada que pratica, de todas as faixas etárias e para quem também está já no período de competição. Legal. Aqui no Facebook, deixa eu ver, a Silmara Mendes falou que é um excelente projeto. Minhas filhas amam. Ah, todo mundo gosta. Esse projeto é fantástico. Mas a Má Silva, que falou aqui no outro bloco, disse o seguinte, que Aracatuba precisa de projetos para as crianças. Muitos não têm condições de pagar. Às vezes o filho é um atleta e a mãe não sabe por falta de condições. Pode ser por falta de condições, às vezes também por falta de informações. Não é, Sérgio? Todos os projetos que são desenvolvidos pela Secretaria de Esportes, nenhum deles tem custo, exceto a natação, que nós temos uma taxa mensal de R$ 30,00. Mas todos os outros projetos de todas as modalidades esportivas, elas são gratuitas. A ginástica, as modalidades de futsal, as escolinhas de vôlei, de basquete, de dama, xadrez, atletismo, todas elas são gratuitas. Então, na verdade, é só se informar na própria Secretaria de Esportes, ver qual é a modalidade que a criança queira praticar e ela vai ter o acesso a isso gratuitamente. Isso tudo é oferecido pela Secretaria, pela Prefeitura Municipal. E é importante que as pessoas comecem cedo, não é não? Porque a gente sabe que as crianças, a sua aptidão sai de quando você já está ali, com os seus 10, 12 anos, você já sabe mais ou menos o que quer, né? É, a minha sugestão é que sempre que as pessoas levem para experimentar, que as crianças vão experimentar as modalidades esportivas, e daí se decidem por aquelas que elas tenham mais aptidão, tenham mais identificação com a modalidade. Mas o quanto mais cedo, claro que nós sempre temos uma faixa etária de início, por exemplo, como nós vimos na reportagem da ginástica aos seis anos, as outras modalidades também nós temos uma faixa etária que ela possa ser inclusa no projeto, mas que ela faça isso, porque é nessa hora que nós vamos formar essa identidade dessa criança para com o esporte. E ela dando continuidade, pode ser que nós estejamos formando atletas, que venham a ser atletas de alto nível, mas o esporte tem muito essa coisa de você poder fazer com que essa criança tenha outros, vive em outros ambientes, que ela possa ter disciplina em treinamentos, então isso tudo também favorece a formação individual. Então, assim, a característica de formação individual é que ela está muito relacionada a isso, essas coisas todas, e o esporte tem muito essa questão de ajuda nessa formação da pessoa, do ser humano. Ou seja, qual o esporte, ou os esportes, que as inscrições ainda estão abertas, que têm vagas? Hoje nós, o projeto de ginástica, a ginástica rítmica hoje, ela está com lista de espera, e, assim, é importante salientar o seguinte, dependendo, claro, da faixa etária da criança, do nível que a criança vai se enquadrar, essa lista pode ser maior ou menor. Então as pessoas precisam ir até o ginásio de esportes, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas, e aí a Ângela, que vai estar lá, dá todas essas explicações. O basquete que nós temos hoje, praticamente todas as turmas já lotadas, nós não temos mais vagas, mas as outras modalidades, a natação também nós já temos em algumas restrição, não temos mais vagas, por causa da quantidade da piscina, a quantidade de professores e a relação professor-aluno na piscina, mas as outras modalidades, todas nós temos vagas abertas, é só procurar a Secretaria de Esportes que nós vamos indicar as modalidades. Tá, me passa o endereço da Secretaria de Esportes. A Secretaria de Esportes funciona anexa ali ao Plácio do Rocho, na rua Francisco Braga, então é em frente ali ao ginásio, ao Plácio do Rocho, às piscinas que nós temos ali. Tem um telefone para informação, que muita gente está vendo a gente, eu falo, ah, eu vou ligar lá para saber se tem ou não. 3636-1290. 3636-1290. 18-3636-1290, você pode ligar para a Secretaria de Esportes. A Selma do Borama, ela pergunta aqui o seguinte, quando que a ginástica rítmica vai voltar para o Matarazzo? É, nós estamos em fase final já de conclusão da obra do Matarazzo, foi feita toda uma troca de toda a estrutura de madeira, que tinha sido atacada pelos cupins, então foi feita toda essa troca. Depois disso foi feita toda a reconstrução, a parte de estrutura física, concretagem de alguns pilares. Já se tirou o madeiramento, está indo para a parte final, nós queremos o mais rápido possível, era um compromisso que a gente gostaria de voltar agora em março, mas rapidamente, acho que nós estamos aí nos próximos dias, não sei exatamente uma data, precisar uma data, porque assim que fizer isso nós vamos fazer uma pintura nova, para entregar ele em condições, em boas condições de uso, para que a gente não tenha que rapidamente voltar lá, fazer alguma outra coisa de reforma. Então, estamos chegando nos finalmentes, rapidamente, isso não vai demorar muito, o pessoal da ginástica volta para o ginásio do Matarazzo. Tá, provavelmente é para o mês de abril, vamos acreditar que sim. Acreditamos que sim, a única dificuldade é que às vezes nós falamos de uma data e às vezes é essa coisa de construção e tem que às vezes refazer uma correção aqui, mas o mais rápido possível elas voltam para o ginásio do Matarazzo. Tá legal. Bom, enquanto a gente está falando aqui, nós estamos mostrando a Secretaria de Esportes, o endereço de São José do Rio Preto, que fica na Avenida José Munir, 5.650, telefone 17-320-8890, e também a Secretaria de Esportes de Presidente Prudente, Avenida 11 de Maio, 2100, telefone 3222-4021-018. O calendário esportivo desse ano, como é que você está com o nosso calendário? Já com o ano, ainda tem um bom tempo aí. É, nós começamos, diferente de outros anos, nós já começamos janeiro com jogos. Jogos regionais dos idosos, que via de regra não acontecem, esse ano já começamos em janeiro. Mas nós já fizemos seletiva de modalidades, por exemplo, do vôlei feminino nós fizemos no ano passado, do karatê nós fizemos há duas semanas atrás. A próxima que nós vamos fazer agora é do atletismo, e aqui vai um convite. Dia 7 de abril, no estádio, nós vamos estar fazendo uma seletiva de atletismo para a criançada a partir dos 12 anos. Então, a partir de segunda-feira, os técnicos lá da Secretaria de Esportes vão estar passando nas escolas, divulgando, para que nós comecemos a... Nessas modalidades, nós tenhamos a criançada nas escolinhas e daqui a pouco nós tenhamos eles competindo, jogos da juventude, jogos abertos. Fora isso, nós temos, por exemplo, esse final de semana nós temos uma atividade que é uma competição da terceira idade, que o núcleo, a base dela vai ser em Aracatuba, todos os jogos vão ser em Aracatuba. Semana que vem vão estar indo para a Praia Grande, para o final dos jogos da terceira idade. E nós temos feito, programado todas essas atividades. Temos agora, no primeiro semestre, um foco muito grande com a participação de Aracatuba nos jogos regionais. Então, nós temos feito com que as modalidades possam participar de competições, tanto aqui na cidade quanto na região, para que eles possam treinar. Uma outra coisa importante que eu acho que leva, já que nós estamos falando um pouco de criança, é que nós voltamos a fazer, e em 2018 vamos ter de novo os jogos escolares de Aracatuba. Dividido por segmento, fundamental 1, fundamental 2, e ensino médio de escolas públicas e escolas particulares. Que bom, Sérgio. do idoso Jore, com 134 pontos. Olha a foto aí. Foi agora, no final de fevereiro, a campeã foi Rio Preto. É importante a gente mostrar esses moços, essas moças, porque nós, aqui do Bem na Hora, somos apoiadores de atividades esportivas em qualquer idade. Na terceira idade, nem se fala, né? E sempre a gente traz aqui exemplos de garotos e garotas acima de 50 anos que estão arrasando aí no esporte regional. Muito legal mesmo. Parabéns para vocês. Gente, antes de deixar o meu recadinho final, eu tenho mais um recado para você. Você conhece a Invista Empreendimentos Imobiliários? Ainda não? Então é a sua oportunidade de negócios que chegou para resolver as suas necessidades no mercado imobiliário. Os profissionais da Invista trabalham com imóveis urbanos e rurais na compra e venda, locação e avariação do seu imóvel, além de administrar os seus imóveis com uma qualidade, responsabilidade dos seus corretores. A Invista, pensando em você, tem imóveis que atendem os padrões do Minha Casa Minha Vida, financiando os imóveis com subsídios de até 30 mil reais. Sai agora mesmo do aluguel? É! Além de tudo isso, a Invista ainda tem parcerias com as melhores construtoras do Estado de São Paulo. Invista Empreendimentos Imobiliários. Marque aí, Rua Cristiano Olsen, 2891, telefone 18-3304-2240. Ah, tem o WhatsApp, 18-997-82, que é um telefone também que vai tocar muito, pode ter certeza, porque a Invista quer que você esteja sempre com ela. A Invista Empreendimentos Imobiliários, 18-997-8277-93. Esse é o WhatsApp da Invista. E agora chegou a hora de ir embora. Opa! Marcelo já está aqui com o nosso SBT Interior, primeira edição cheia, mas cheia de informações. Bom, amanhã não dá para perder, hein? Olha só, Marcelo, o que nós vamos falar amanhã, Marcelo? Amanhã nós vamos falar do amor na terceira idade. É! Bonito isso? Bonito, Sérgio? E nós vamos conhecer um casal apaixonante. Eles começaram a namorar depois dos 70 anos. Contaram cada coisa. Uma mais linda que a outra, viu? É amanhã. Te espero. Grande abraço. Muito obrigado pela audiência e até!